Bom dia, hoje são 15 de novembro de 2013, sexta-feira, feriado nacional, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui o vigésimo terceiro vídeo sobre o livro Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia, escrito pelo filósofo norte-americano Robert J. Rutigson. O Robert J. Rutigson é filósofo norte-americano, mora na Califórnia, gosta de escrever artigos religiosos, ele é cristão, morou 10 anos em Israel, ali estudou a língua hebraica e fez mestrado em estudos bíblicos. E neste livro ele tenta inutilmente defender sua crença cristã, atacando aqui os ateus. Segundo Robert J. Rutigson, neste livro Os ateus, para ele, são imbecis, charlatães, idiotas, otários, etc. E assassinos. Segundo ele, os ateus são mais assassinos do que os religiosos. Veja bem. Pois bem, cheguei a este livro por meio do internauta Cosmos Evil. Ele me indicou o livro, eu não conhecia o livro, aí depois adquiri o livro e disse ao Cosmos Evil, mesmo antes de conhecer o livro, disse a ele que qualquer livro que venha atacar o ateísmo é um livro bobo, idiota, cheio de falcatruas. E eu prometi ao Cosmos Evil que iria comprar o livro e iria fazer depois alguns vídeos sobre ele. Estou aqui provando, né? Transcrevendo aqui o que o escritor diz sobre os ateus, sobre o ateísmo, sobre as religiões, colocando o que ele diz aqui no livro e mostrando a verdade com base na história, com base na teologia, etc. E vamos aqui a mais um vídeo. Com este, são 23 vídeos sobre este livro e apenas no primeiro capítulo. Muito bem. Na página 21 deste livro, aqui está, vou mostrar novamente. Página 21. Ele escreve, vamos aqui ao trecho. Para os fundamentalistas seculares, vamos aqui, ó. Está aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Leia aí, ó. Para os fundamentalistas seculares, e aí vai. Muito bem. Vou ler aqui. Acompanhe no quadro. Para os fundamentalistas seculares, as religiões em geral, e a Bíblia em particular, não apenas levam ao mau caminho, como também são um perigo. Isso porque as religiões e a Bíblia se impõem contra tudo aquilo que eles mais valorizam nessa vida. Primeiramente, sexo sem restrições, é claro. Mas também, aí continua, e isso aqui não interessa no momento. Pois bem, aqui está, né? O que o senhor Robert J. Hudson escreve na página 21. Fundamentalistas seculares, ele diz assim, para os fundamentalistas seculares, fundamentalistas seculares, aqui no caso, são os ateus, principalmente os ateus, para a mente aí do Robert J. Hudson. Então, ele está dizendo aqui que os ateus, que os ateus dizem que as religiões e a Bíblia, por exemplo, são um perigo. São um perigo. E o Robert J. Hudson está aqui afirmando que os ateus dizem essa, essa, dão essa sentença contra as religiões e contra a Bíblia, porque os ateus gostam de fazer tudo aquilo que as religiões e a Bíblia condenam. Então, na mente do Robert J. Hudson, filósofo, cristão, gosta de escrever artigos religiosos, ele diz aqui que os ateus condenam as religiões e os livros sagrados, a Bíblia no caso, porque as religiões e a Bíblia condenam a vida que os ateus querem levar. E principalmente, diz aqui o Robert J. Hudson, uma vida com liberdade sexual, uma libertinagem sexual, depravação sexual, que é uma coisa que os ateus adoram, segundo as palavras do Robert J. Hudson. Ora, qualquer pessoa que não precisa ser muito inteligente, não, não. Basta, nem precisa ler livros, nem precisa ler revistas, nem precisa assistir a programas de televisão, a noticiários. Qualquer pessoa que não seja débil mental, não seja louca, qualquer pessoa que esteja ali com o seu cérebro funcionando 100%, vai perceber que isto aqui que escreve o Robert J. Hudson é uma tremenda bobagem. Uma coisa que não tem fundamentação lógica em canto algum, que não tem prova alguma. Ao contrário, ao contrário, ele diz aqui, ó, ele diz que as religiões, aqui está, ó, isso porque as religiões e a Bíblia se impõem contra tudo aquilo que eles, que os ateus, mais valorizam nessa vida. No caso aqui, sexo sem restrições. Ele está dizendo aqui que as religiões e a Bíblia são coisas maravilhosas, coisas que trazem uma vida digna às pessoas, amor, paz, solidariedade, fraternidade, caridade. Então, essas coisas os ateus condenam. Ora, ao contrário, quem conhece a história do homem na face da terra, sabe muito bem que as religiões trazem um forte teor de negativismo na vida das pessoas e negativismo que se desdobra em várias nuances. as religiões? As religiões. As religiões fomentam guerras, fanatismo, intolerância, estupros, homicídios, genocídios, sacrifícios, holocaustos, terrorismo, etc. Quem conhece, quem vê, tem essa capacidade cerebral de ver a realidade? Vai chegar à conclusão de que o Robert J. Hudson está aqui escrevendo besteiras. E só quem vai acreditar nessas besteiras aqui, com certeza, são pessoas fanáticas. Pessoas que vivem no mundo da lua. É bem simples mostrar isso aqui. Vou mostrar. Olha. Aqui está. Aqui está um livro de história. Veja. é livro de história. Muito bem. O historiador aqui é o casal Will Duran. Para mim, nunca vi um livro de história fantástico quanto aqui os livros do casal Will Duran, já falecido. Olha aqui. Will Duran. A história da civilização. Este volume aqui trata da Idade da Fé. Aqui está. Um livro simplesmente fantástico, sensacional. História pura. E aqui, na Idade da Fé, ele diz assim. A história da civilização medieval de Constantino a Dante. 325 a 1300 d.C. Aqui está. A história da civilização. Um dos melhores e, para mim, o melhor livro de história que existe. Aqui está. Está em qualquer universidade, em qualquer faculdade, ali, para pesquisa. Eu ganhei três livros do Will Duran de presente, né? Ganhei. Ganhei como um presente, né? De um amigo. Um amigo meu aqui me deu três livros. Aqui é um deles, ó. A Idade da Fé. Aqui está. A coleção do Will Duran é de, ó, onze livros. Olha aqui, o casal, ó. Onze livros. Olha que maravilha. Onze livros. Onze. Aqui está. E este é um deles, né? Este aqui é a Idade da Fé. E eu tenho aqui mais três livros. Mais dois livros, né? Juntando aí três. Pois bem. Isto aqui é história pura do homem. Da civilização. Muito bem. Aqui é livro sério. Não é este livro uma história politicamente incorreta da Bíblia. Aqui do Will Duran é coisa séria. É a história do homem. Muito bem. Então vamos aqui a mais um vídeo sobre este trecho aqui. Este é o quarto vídeo, né? Sobre o que está aqui. O quarto. Sobre o trecho. Muito bem. Ora. Vamos aqui. Eu coloquei religiões e aqui a Bíblia. São coisas diferentes. Religiões aqui no mundo da história do homem. E aqui a Bíblia. A Bíblia tem um pouco de história do povo hebreu. Do qual se originou o povo de Israel, né? Os israelitas. Pois bem. A Bíblia é em sua quase totalidade um conjunto de lendas, de mitos, de alegorias, de hipérboles, etc. Pois bem. Ora. O Robert J. Hudson está dizendo aqui que os ateus criticam as religiões e a Bíblia porque as religiões e a Bíblia são um modelo de amor, de esperança, de fraternidade, de caridade, de solidariedade, etc. E é por isso que os ateus atacam. Porque as religiões e a Bíblia são manuais de humanismo, de amor, né? O que tudo isso é a pura... é uma pura mentira. Aqui está a verdade, ó. Religiões na história do homem. O que elas fazem? E o que elas fizeram? E o que elas fazem até hoje, ano 2013? As religiões? E aqui a Bíblia. O que está na Bíblia e o que está nas religiões? Não é nada disso aqui que propaga o Robert J. Hudson. Ele tenta inutilmente defender sua crença cristã. Ora, vamos aqui. Religião. As religiões. Basta o ser humano olhar a realidade. As religiões, em toda a história do homem, está em qualquer livro de história, As religiões estão mergulhadas no fanatismo, na intolerância, homicídios, genocídios, roubos, estupros, sacrifícios, holocaustos, terrorismo, etc. Isso aqui está dentro das religiões. E o que prova isso é a própria história do homem. Qualquer livro de história. Basta uma pessoa abrir a história da civilização. E ali vai descobrir tudo o que eu estou aqui mostrando, de forma fácil. Grupos terroristas. Veja hoje, ano 2013, quais são os grupos terroristas que nós temos aí no planeta Terra. Temos Al-Qaeda, Hezbollah, não é isso? Fatah. Temos Al-Jazeera. Né? E assim, inúmeros, inúmeros grupos terroristas. Pois bem, ora, esses grupos terroristas, eles, todos eles, têm raiz religiosa. Estão mergulhados nas religiões. São grupos terroristas religiosos. Homens que acreditam em Deus, que acreditam em deuses. Estão brigando num verdadeiro inferno. Matando-se. Matando-se. E também matando pessoas inocentes. Suicidando-se. E matando pessoas inocentes. Grupos terroristas. E por trás, ali, as religiões. Qualquer um pode descobrir isso facilmente. O fanatismo, né? A intolerância. É destruir aquela pessoa que não acredita no meu Deus. Ou nos meus deuses. Porque o meu Deus é o verdadeiro. Os meus deuses são os verdadeiros. Então, vamos matar aquelas pessoas que não acreditam igualmente a nós. É a religião. E é o que está na Bíblia também. O fanatismo é o que está na Bíblia também. Ainda, genocídios. Grupos religiosos. Temos aí inúmeros, né? Principalmente na terra da Bíblia. Ali no Oriente Médio. A história do Iraque. Ali exterminando, né? Um povo inteiro. Os curdos. História do Iraque. Os iraquianos. Ali com base em religião. Não é? Aquele pavio de... Um pavio de pólvora, né? Ali. Ou um barril de pólvora também, né? Muito bem. E aí vai. Roubos, estupros, né? Sacrifícios. Em que o ser humano sacrifica animais irracionais. Irracionais e também seres humanos. Sacrificando ali aqueles animais e seres humanos para louvar entidades sobrenaturais. Para louvar deuses. E a Bíblia é a mesma coisa. Holocaustos é a queima, né? Do animal irracional e a queima do ser humano, né? Terrorismo, já falei. E aí vai. Isso aqui está na história das religiões. Basta abrir qualquer livro de religião. Aqui, ó. Neste livro. Que é um dos melhores. E para mim um melhor livro de história. Sobre a civilização. O casal Will Durant aqui. Neste livro. A Idade da Fé. Mostra aqui. Toda a história do homem. Aqui. Relativo. Relativa a fé. Mostrando ali o início do surgimento da fé em si. As guerras internas. As guerras intestinas. E por aí vai. Mostrando as inquisições. Mostrando as cruzadas. Isso aí. Só de cruzadas. 200 anos. Mostrando ali a caça às bruxas. Aí 400 anos. E as inquisições. E tudo isso em nome de Deus. E tudo isso em nome dos deuses. Pois bem. Isso aqui é a pura verdade. As religiões fomentam tudo o que está aqui. Guerras. Conflitos. Né? E vai por aí. A Bíblia é a mesma coisa. Os cristãos. E no caso aqui o Robert J. Hudson é cristão. Está aqui fazendo propaganda da Bíblia. Que é o livro sagrado para ele. Para ele. Só que a Bíblia não é o livro, entre aspas, sagrado de forma universal. Não. A Bíblia cristã. Cristã. Veja. Ainda existe a redução. A Bíblia cristã é o livro sagrado dos cristãos. A Bíblia cristã. Só que não existe apenas uma Bíblia. Há outras Bíblias. A Bíblia judaica. Que é o livro, entre aspas, sagrado. Do povo de Israel. Do povo hebreu. Do povo de Israel. Que foi oriundo do povo hebreu. É a Bíblia sagrada para eles. É a Bíblia judaica. Que é diferente. Extremamente diferente da Bíblia cristã. Do senhor Robert J. Hudson. Na Bíblia judaica, por exemplo. Não há os 27 livros do Novo Testamento. Não há. Só há aqueles livros equivalentes ao que os cristãos chamam de Velho Testamento. Então, a Bíblia judaica é uma coisa. A Bíblia cristã é outra coisa. Então, no caso aqui, a Bíblia a que se refere o senhor Robert J. Hudson, é a Bíblia cristã. Porque ele é cristão. Ora, a Bíblia cristã está repleta de fanatismo, intolerância religiosa extrema. Homicídios, genocídios, roubos, estupros e outras depravações sexuais, sacrifícios e holocaustos. Tudo isso está na Bíblia cristã. Os líderes religiosos enganam os fiéis. Os fiéis não conhecem o próprio livro, entre aspas, sagrado. Porque não existe livro sagrado. Vou mostrar aqui, estou mostrando, vou mostrar ainda em inúmeros e inúmeros vídeos. Tudo isso aqui, item por item. A Bíblia não é, como diz aqui o Robert J. Hudson, um manual de amor, de esperança, de caridade, de fraternidade, de solidariedade. Tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. Assim como também é mentira dizer que as religiões têm essas qualidades. Tudo mentira. A Bíblia é um manual repleto de fanatismo, intolerância extrema. É simples ver. O cristão, ele vê a coisa na Bíblia e por incrível que pareça, devido ao fanatismo, ele passa a, tudo aquilo que vier contra a fé, contra a crença dele, na própria Bíblia, ele vê, ele passa a se afastar daquilo, a dar uma interpretação completamente louca, que não existe, contrariando a própria Bíblia. Ora, a intolerância extrema da Bíblia está lá, quando o Deus Javé, o Deus que foi criado pelo povo hebreu, inventado pelo povo hebreu, e que chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500, trazido pelos portugueses, esse Deus Javé, que é o mesmo Deus adorado pelos cristãos, ora, é um Deus que coloca a intolerância acima de qualquer coisa. E está lá, em Êxodo, em um daqueles mandamentos. Sobre os 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos, fiz aí 24 vídeos, né? Explicando direitinho. Pois bem, o primeiro mandamento é o pior de todos. É aquele que mostra a intolerância religiosa do Deus Javé. Quando um cristão hoje, por exemplo, diz que é contra a intolerância religiosa, um cristão, dizendo que é contra a intolerância religiosa, né? No caso aí, de um vídeo que eu fiz, sobre a tal, aquela jornalista, Raquel Serazade, dizendo que os ateus, aqui no Brasil, né? São intolerantes, são intolerantes. Eles não respeitam a crença dos outros. Imagine uma jornalista afirmar uma besteira dessa. Não sabe de nada sobre a religião. E ela defendendo a tolerância. Que bom! Só que quando ela defende a tolerância religiosa, ela está contra o Deus da Bíblia. Ela está contra o Deus Javé. Ela, que se diz cristã, ou qualquer cristão que levante aí a bandeira da tolerância religiosa, que seja contra a intolerância, esse cristão está contra o Deus Javé, o Deus da Bíblia. Porque no primeiro mandamento, lá em Êxodo, está bem claro, o Deus Javé diz a Moisés. Tudo isso é lenda. Moisés nunca existiu e o Deus Javé também não existe. Foi criado pelo povo hebreu. Mas o Deus Javé, raivoso, diz assim para Moisés. Não terás outros deuses diante de mim. Veja, veja, o Deus Javé dizendo Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o Deus Javé dizendo a Moisés que Moisés deveria matar, matar, trucidar, cometer genocídios, né, contra aqueles povos que não acreditassem no Deus Javé. Porque ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, as pessoas só devem adorar a mim. Isso aí é o máximo da intolerância religiosa. Então, quando um cristão hoje levanta a bandeira a favor da tolerância religiosa, da tolerância, ou seja, quando esse cristão é contra a intolerância religiosa, esse cristão está contra o próprio Deus em que ele acredita, que é o Deus Javé. Porque o Deus Javé disse que ninguém deve adorar a outros deuses. Só ele. Porque ele é ciumento. Ele é vingativo. E ele mata mesmo. Tudo isso é conversa fiada. Mas prova que a Bíblia é um anacial de pura violência, de pura barbaridade. E aqui temos inúmeros, né, a intolerância, homicídios na Bíblia, né, por causa da religião, mostrando que a Bíblia não é essa coisinha boa que o Robert J. Hudson diz aqui, uma tremenda mentira, sobre estupros na Bíblia, sacrifícios. Os hebreus sacrificavam animais irracionais e até seres humanos. A Bíblia tenta mentir, tenta colocar ali os cristãos de que eles também não sacrificavam seres humanos. Sacrificavam sim. E a própria Bíblia é um exemplo. No Velho Testamento, o sacrifício lá de Isaac, quando Deus manda matar o próprio filho, né, Abraão, matar o Isaac, não é? Ali é o sacrifício. depois eu vou explicar isso bem direitinho. E o próprio cristianismo é uma religião sacrificial. Qualquer estudioso de teologia sabe disso. O próprio cristianismo é uma religião sacrificial, fundamentada em um sacrifício e de que? De animal irracional? Não! Um sacrifício de um ser humano. Jesus? Jesus ali, ó, é o sacrifício. Jesus não foi um jumento, não foi um burro, não foi um camelo, um animal irracional, foi um ser humano. Não é isso? Vamos colocar aqui Jesus como tivesse realmente existido. Foi um homem, um ser humano. Pois bem, ele foi sacrificado. Morreu, segundo aí a loucura dos cristãos, morreu para pagar pelos pecados da humanidade. que idiotice. Veja aí, um sacrifício. Então, quando um cristão diz que a Bíblia não sacrificava seres humanos, apenas animais irracionais, mentira, vou exprovar direitinho, mentira. O próprio cristianismo é uma religião sacrificial em que ali um ser humano foi sacrificado diante de um Deus. Veja, para salvar os pecados da humanidade. Uma tremenda idiotice que depois em vários vídeos usou aqui mostrar. Portanto, a Bíblia e as religiões não são manuais de bondade, de amor, de fraternidade, de tolerância, de paz, de forma alguma. Na verdade, as religiões e a Bíblia fomentam guerras, intolerância, fanatismo, estupros, genocídios, sacrifícios. terrorismo, violência, barbaridade, depravação sexual, etc. Como estou aqui mostrando. Portanto, por hoje, devido ao tempo aí, quase 30 minutos, a máquina vai parar. Muito obrigado aí pela atenção. E vamos para frente. para frente. Obrigado.